Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Paula Boarim, sou mentora de carreira e quase todos os dias vão ter vídeos aqui para você falando sobre carreira, sobre desenvolvimento pessoal, sobre provocações, reflexões para te ajudar a acelerar aí na sua carreira, entender mais o mercado. Então se você gosta desses temas, já deixe seu like, já se inscreva no canal e já compartilha aí com as pessoas que você gosta e quer ver crescer. Hoje eu quero compartilhar com você um tema que eu acho super importante, percebo que é uma dificuldade para muitos profissionais, especialmente as mulheres, que é impor os nossos limites no trabalho. Eu usei a palavra impor porque eu imaginei que fosse essa palavra que você iria buscar ali no do buscador do YouTube ou do Google e provavelmente chegaria aqui nesse vídeo. Mas a primeira dica que eu quero te dar é substituir a palavra impor por comunicar. A maioria das pessoas não sabem quais são os nossos limites e a gente precisa dizer para elas, tá? E quando a gente faz essa substituição tão simples, parece que não, mas já muda tudo, porque tira um pouco do peso da imposição ou o peso de, ah, essa é uma conversa super difícil, na verdade não precisa ser. Ela pode ser uma conversa leve ou simplesmente a gente vai dizer para o outro aquilo que é um limite nosso. Eu vou te dar um exemplo bem simples, bem banal. Tem pessoas que nos chamam de querida, florzinha, amor. Tem pessoas que gostam de ser chamadas assim e tem pessoas, como eu, que não gostam muito. É um direito que eu tenho não gostar de ser chamada de florzinha, querida, amor, até mesmo por pessoas que eu não conheço. Eu tenho um nome, eu posso querer ser chamada por esse nome. É um direito que eu tenho. E se eu comunico para a pessoa isso, perceba que não precisa ter um peso de tipo, hey, gata, você tá louca me chamando de querida, eu nem te conheço. A gente talvez até faça um julgamento interno, até porque nós somos seres julgadores, mas na hora de comunicar esse julgamento não precisa aparecer com tanta intensidade. Eu posso simplesmente dar esse toque e seguir o baile. A gente vai entender um pouquinho sobre como fazer isso mais ao final do vídeo. Mas a primeira dica, então, é substitua e impor por comunicar. A segunda dica é entender o que são os nossos limites. Limites são espaços. Menino, eu fico olhando isso aqui, eu acho que é uma pessoa, você acredita? Leva um susto. Tá, vamos de novo. Limites é o nosso espaço psicológico, físico, que garante para nós uma sensação de bem-estar, de estar ok na nossa relação com o outro, tá? Então, eu posso ter os meus limites invadidos por aquilo que é falado para mim, mas também por aquilo que acontece fisicamente. Eu vou te dar alguns exemplos que eu recebo às vezes no inbox, assim, do Instagram, que me deixam, oi, né? Paula, meu chefe é muito brincalhão, ele gosta de tocar na gente. Outro dia ele enfiou o dedo no meu ouvido, ele tocou no meu cabelo, eu tô grávida, as pessoas pegam na minha barriga, as pessoas me cumprimentam com beijos e abraços e eu não dei essa intimidade para a pessoa, é uma coisa que me incomoda. Então, são alguns exemplos de invasões do espaço físico. E aqui é importante dizer para vocês, gente, quando a gente está no ambiente de trabalho, a gente tem que prestar muita atenção nisso, tá? Às vezes a gente não tem essa liberdade que a gente acha que tem, às vezes a gente acha que, nossa, somos amigos, mas tenha bom senso, tá? Se você é o chefe. Obviamente, o teu subordinado está numa situação delicada, ele talvez se sinta intimidado de te dar esse feedback. Cabe a você esse bom senso de perceber, será que eu posso tocar nessa pessoa? Gente, uma massagem no ombro, um toque um pouco mais próximo pode ser considerado um assédio. Então, presta atenção nisso. Outra coisa que é importante é a gente prestar atenção na região que a gente está. O Brasil tem dimensões continentais, né? Cada local tem uma cultura e algumas culturas são mais fechadas para o toque físico. Então, isso também pode te dar uma pista de, hum, tem o limite da pessoa e também tem a característica daquela região que eu posso observar para me ajudar a não errar. Mas, ok, vamos supor que a pessoa, ela invada esse espaço, que é uma limitação tua, que é uma questão tua. De toda forma, se o bom senso falhar, a gente vai comunicar. Mas eu também acho que tem uma parte nossa ali de observar falsos sinais que muitas vezes são bem claros e que se a gente estiver um pouco mais atento, ajuda a gente a errar um pouco menos na relação com o outro. Então, retomando, entender o que são os nossos limites e entender que eu posso ter esses limites invadidos por palavras ou até mesmo dentro do espaço físico. A terceira dica que eu tenho para você é, a partir do momento que os seus limites são invadidos, precisa existir um posicionamento. Não existe outra alternativa que não seja essa, se posicionar. Eu fui super enfática aqui e vou te dizer porquê. Eu sei que muitos profissionais morrem de medo de se posicionar, têm medo de perder o emprego, às vezes são coagidos e entendem que calar é a melhor solução. Na vida adulta, gente, não existe ação sem consequência. Isso é um fato. Quando a gente se posiciona, a gente corre riscos. Mas quando a gente não se posiciona, também, pela ação ou pela omissão, a gente vai ter consequências. E é bem importante você entender isso. Por que eu estou falando exatamente dessa maneira? Muitos profissionais que eu atendo decidem calar. E eu nunca vi essa situação ter um desfecho positivo. Porque eu sou invadida um pouquinho hoje, amanhã eu vou ser invadida esse pouquinho e mais um pouco. Depois de amanhã vai ser mais um pouquinho, mais um pouco e mais um pouco. Não tem como, numa relação onde eu sou constantemente invadida e agredida, eu ter um resultado positivo. O que geralmente acontece quando esse funcionário vai calando essas microagressões é que ele vai adoecendo. E por conta própria, por não dar conta daquela relação, porque toda relação, quando ela não é boa para nós, gente, chega um momento que a gente já foi tão invadido, que a única alternativa que a gente enxerga como possível é romper o relacionamento. E aqui eu estou falando de demissão voluntária. Então a pessoa na fé de demissão, depois de já ter sido muito agredida, num estado mental já muito debilitado e precisando se reerguer do lado de fora do mercado, sem o salário, sem o dinheiro, que também é outra coisa que impacta diretamente nossa saúde mental, para então tentar uma nova oportunidade no mercado. Tudo isso é prejuízo por não ter se posicionado. Eu, infelizmente, não consigo te garantir que ao ter um posicionamento, o resultado imediato vai ser positivo. Mas eu quero aqui te trazer essa reflexão. Eu nunca vi uma pessoa que calou ter um resultado positivo a longo prazo. Então o posicionamento, gente, geralmente ele é necessário. Até porque, gente, muitas vezes essa invasão de limites não é uma situação leve como essa que eu trouxe de, ai, eu sou chamada de querida. Por vezes é uma invasão que representa um assédio sexual, um assédio moral, um assédio eleitoral e, nesse sentido, a vítima precisa ter uma ação. Seja buscar o Ministério Público do Trabalho, seja buscar o RH, o Compliance, fazer uma denúncia, buscar um advogado trabalhista. Entende? Precisa ter uma ação, mesmo quando a gente é vítima de uma situação. Então isso é bem importante. Lembrar que é preciso um posicionamento. Como quarta dica, eu quero chamar a atenção para que você reflita a respeito das suas emoções. Pessoas que têm dificuldade de se posicionar geralmente são pessoas que não conseguem reconhecer ou dar lugar para aquilo que sentem. Ou até mesmo não conseguem identificar com clareza os seus próprios direitos. São pessoas que, por vezes, pela criação, aprenderam a calar, a silenciar. Especialmente, eu gostaria que você observasse a emoção da raiva, que é a emoção que sinaliza para a gente, de forma bem clara, que os nossos limites estão sendo invadidos. Invadidos. Então, todas as vezes que a gente sente raiva, presta atenção, porque pode ser que você esteja sendo invadido e a raiva é um ótimo sinalizador de que vai haver a necessidade de um posicionamento. Processe as emoções, tá? Entenda as suas emoções e tenha sempre posicionamentos em momentos que a sua emoção já foi processada, para justamente não correr o risco de ter uma fala muito emocional e ser acusado, mesmo que certo, de ter perdido a razão. Você precisa lembrar também que o mundo do trabalho é um mundo muito racional e qualquer demonstração mais exacerbada, maior, assim, de emoção, geralmente é um tanto condenada. Então, presta atenção nisso também, para você processar e conseguir ter uma fala mais limpa no seu posicionamento. Agora, vamos para dicas práticas. Como que essa conversa, ela pode acontecer? Primeiro passo é você relatar a situação que aconteceu de uma forma mais descritiva, mais factual, tentando tirar a emoção da fala, tá? Segue uma linha mais preta no branco, mais dados e fatos. Segunda dica é você comunicar o que aquela ação trouxe de impacto para você, como você se sentiu, o que trouxe de sensação, de impacto negativo, por que aquilo não foi positivo para você. Terceira dica é você fechar o combinado, pedir para a pessoa um nosso comportamento daqui para frente, considerando que talvez ela tenha invadido seu espaço sem saber que aquilo ali era uma coisa importante para você. Então, vamos de exemplo prático para ficar mais claro. Lembra da situação do querida? Eu falaria algo mais ou menos assim. Fulana, e aqui você vai trazer o nome da pessoa. Eu gostaria de te pedir um favor. Eu não gosto muito de ser chamada de querida. Me traz uma sensação ruim, me faz lembrar de situações do passado que não foram tão boas. Eu posso pedir para você me chamar de Paula daqui para frente. Eu me sinto muito melhor dessa forma. Pode ser assim? E segue o baile normalmente. Perceba que nessa situação, por ser algo muito simples, não precisou ter aquela contextualização da situação. Mas se tivesse sido talvez uma brincadeira na frente de todos, em uma reunião gerencial, talvez eu teria que trazer esse contexto. Tipo, olha, a gente estava na reunião X com as pessoas Y. Você falou tal coisa. Me fez sentir assim, assim, assado. Eu não gostei. Por favor, não faça isso daqui para frente. Combinado. Pontos importantes, tá? Dessa conversa. Não adianta eu só reclamar. Eu preciso combinar com a pessoa um novo comportamento, porque se ela fizer isso de novo, eu tenho para onde voltar, porque eu tinha combinado. E quando eu falo segue o baile, significa tratar a pessoa normalmente após o seu posicionamento. Porque a partir do momento que o posicionamento aconteceu, zerou, você pode continuar se relacionando com a pessoa normalmente. Agora me conta, essas dicas foram úteis? Ajudou você? Se você percebe, nesse momento, que colocar os seus limites, dizer alguns não, ter algumas conversas difíceis, como pedido de aumento, feedback, negociação de salário, são um desafio para você, clica aqui no link abaixo, porque tem a indicação do meu curso, o CNTD, conversas nem tão difíceis, que é justamente para você aprender técnicas, recursos com situações reais, frases possíveis de aprender e aplicar, para essas situações não serem mais, assim, um terror no seu trabalho. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar o seu jóia, o seu like e compartilhar com alguém que precisa. Beijo e até o próximo vídeo.